Sabe a parada do... Se hoje enxergo longe é porque eu estou sob ombro de gigantes? Você, com o ecossistema que você criou, cara, do Insider e do Plat, do UFL, você faz com que a gente enxergue o que sozinho a gente não enxergaria. Podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula. O papo de hoje é com o Wilder. Bem-vindo, Wilder. Fala, Érico. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Você está falando de onde hoje? Cara, eu falo de Manaus, Amazonas. Eita, Ferro. Wilder, bem-vindo ao Podcast Faixa Preta. Em que nicho de mercado você faturou mais de 2 milhões de reais no ano de 2021? O nicho de medicina, mais especificamente dentro do sub-nicho de negócios para médicos. Negócios para médicos. Show de bola, Wilder. Como é que você me conheceu? Então, cara, te conheci lá em 2016. Eu acho que como a maioria das pessoas que te conhece, a gente está lá fazendo orações, pedindo para Deus, para o universo, para nos mostrar uma saída para alguma aflição, para alguma angústia que a gente está vendo. E mesmo sendo médico, mesmo sendo servidor público, olha só. Mesmo sendo extremamente bem-sucedido para a maioria das pessoas, o que quer que seja ser bem-sucedido no Brasil. Cara, eu tinha terminado o mestrado concursado, médico, extremamente infeliz, cara. Essa que é a verdade. E aí nisso... Por que você estava infeliz? Cara, é porque eu tenho uma tese que demorou para... Acho que a maioria das pessoas, elas vêm... Demora para as pessoas entenderem por que elas vêm para cá, sabe? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a gente vai seguindo a manada, sabe? Tipo, a gente já nasce e aí, tipo, os nossos pais, os nossos familiares já falaram assim, esse aqui vai ser médico, esse já vai ser banqueiro, né? Esse vai ser advogado, esse vai ser... Engenheiro. É engenheiro, né? Eu espero que em breve, né? Quando a gente mude um pouco isso, esse aqui vai ser infoprodutor. Esse vai ser empreendedor. Empreendedor, né, cara? Mas assim, nem isso, nem isso nem aconteceu comigo, não. Eu venho de uma família muito humilde, né? Eu sou do interior do Nordeste. Hashtag a roça venceu. Um abraço. Um beijo para a Vânia e Vanessa. A roça venceu. Cara, eu venho de uma família muito humilde, que, tipo, vestibular, né? Cara, nem, tipo, eu cheguei só para você ter uma noção, eu cheguei no ensino médio, escola pública, cara. Estudei escola pública até o primeiro ano do ensino médio, tipo. Eu brinco que eu entrei no segundo ano do ensino médio, não sabia nem a diferença de um verbo para um substantivo, sabe? Tipo, então, eu venho de uma família muito humilde, tipo, eu descobri que existia o vestibular, descobri que eu podia ser alguém. E nessa descoberta, passei no vestibular em enfermagem, aí fiz o ano de enfermagem, vi que eu não ia ser um bom enfermeiro, descobri que eu podia ser médico. Fui lá e prestei o vestibular para a medicina. E ali, cara, já comecei a me formar empreendedor. Porque quando eu decidi largar a enfermagem, que para a minha família já era, tipo, o auge da parada, tipo assim, como assim tu vai largar a enfermagem, cara? Tu vai ganhar dois mil reais por mês, tu tem noção disso? E eu, caraca, é verdade, cara. Mas, cara, não fazia, é aquilo, sabe? O empreendedor, eu estou falando para quem tem dúvidas, será que eu sou empreendedor? Cara, o empreendedor é inconformado, né? Ele não se conforma, né? Tipo, ele não... E eu lembro que mesmo quando eu estava lá, cara, sem perspectiva, sem dinheiro, sem apoio, sem nada, alguma coisa dentro de mim me falava assim, cara, você consegue, sabe? Tipo, e aí eu fui lá, cara, passei medicina e me chamaram de louco. E eu acho que é também, né, uma parada para a gente ficar ligado. Pô, quando te chamam de louco, talvez... Você passou em medicina e eles te chamaram de louco por passar de medicina? Como assim? Não, eles me chamaram de louco quando eu quis fazer medicina, cara. Ah, você fez o legal, você tinha o certo pelo duvidoso, é isso? Isso. É porque assim, ó, eu venho de uma família de agricultores. Tipo, meu pai, que eu fui criado pelo meu avô, era agricultor e nas horas vagas ele trabalhava com a Secretaria de Fazenda. Tipo, mas a renda familiar era 700 reais por mês, velho. Na nossa comunidade, 500 pessoas, uma comunidade rural no interior do Piauí, chama Cristóvinho, honrando aqui a roça, numa cidade chamada Picos, no interior do Piauí. E, cara, a gente era considerado rico porque a gente tinha uma bicicleta, cara. Você tem noção disso? Tipo, o pessoal falava assim, caraca... É, meu pai chamava Chico Antão, é o apelido dele. É, sabe? Tipo, porra, trabalha na fazenda, tem uma bicicleta, é rico. 700 reais, velho. E, tipo, quando eu passei em enfermagem, eu fui a primeira pessoa dos dois lados da família, tanto de mãe quanto de pai, que chegou na universidade, tipo, sabe? Então, já era muito, cara, já era, já era, tipo, já era surreal. E aí, quando eu quis largar isso pra fazer medicina, cara, minha mãe disse, meu filho, pelo amor de Deus, você tá usando droga? Aí eu disse, não, mãe, eu só não tô feliz, eu quero, eu acho que eu consigo mais e tal. É, isso foi a primeira vez que me chamaram de louco, né? É, eu tenho uma, tenho algumas, algumas vezes que me chamaram de louco. E, cara, e aí, é, e aí que, não, não me pergunta por quê, tá? Porque realmente eu não sei, cara, e é por isso que todas as vezes que, que me perguntam se eu acredito em Deus, eu olho pra minha história e falo, cara, se não foi Deus, eu não sei o que que foi. Porque, cara, você, para lá pensar, minha família, a renda familiar de 700 reais, meu avô, que era um esteio, morreu. Com 14 anos, eu era, eu era, eu era esteio da minha família, cara. Minha mãe, que cuidou da minha avó o tempo todo, que minha avó é secular de AVCA, desde que eu me entendo por gente, 50 anos. Duas irmãs e um padastro alcoólatra, entendeu? Tipo, e eu era, com 14 anos, eu assumia a responsabilidade de casa. Com 700 reais de renda, de renda de pensão, cara. E aí eu disse, não, eu vou, eu vou ser alguém na vida e tal. E, é, e aí o que eu falei, o que eu tava falando era a questão do inconformismo, né, tipo, de querer mais e tal. E aí eu fui, cara, e aí passei em medicina, entendeu? E aí, para não, para encurtar a história, depois que eu me passei, depois que eu passei em medicina, aí, aquilo, é aquilo que você fala, né, e que o Flávio Augusto, que também é uma pessoa que, que é incomum, que eu sei que você admira, e eu admiro também, que ele fala que, tipo, no início vão te chamar de louco, até o momento em que você tiver resultado, eles vão te chamar de gene, e vão bater nas suas costas, vão dizer, cara, sempre acreditei em você. E aí, é. Bom, aí você tava em medicina, né, né, agora já tava, passou em concurso, você imagina isso? Cara, é isso. Me formei médico, passei nos concursos, servidor público federal, cara, aí, é, que imagina, aquele garoto com 700 reais, passou a ganhar 30, velho. Ah, não sei pra onde é que eu olho aqui. É só ganhar 30 mil por mês, velho, você tem noção? Tipo, 30 mil, velho. E aí, tipo, aí o pessoal, não, agora o próximo passo é o concurso. Vai no concurso que vai dar certo, que você vai ficar feliz, e você vai zerar a vida. Cara, e aí eu passei em tudo que era concurso, que eu era muito bom, sabe, modéstia parte falando, eu era muito bom, e continuo sendo, no que eu me proponho a ser. E, só que aí, cara, quando eu me vi, quando eu me vi, eu tava no que, no que eu chamo hoje, né, de ciclo virtuoso, no ciclo vicioso da medicina. Você tem, e você, eu sei que você tem os vizinhos médicos, e você sabe disso. É, hoje eu falo com médicos, então eu falo com muita propriedade. A maioria dos médicos ganham muito bem, mas, cara, eles são os ricos mais pobres que existem, porque eu tava ganhando 30 mil, mas eu não tinha tempo de dormir, eu não dormia em casa, eu não tinha tempo de gastar esse dinheiro, eu não via minha família, eu me alimentava muito mal, eu não dormia direito, então, assim, é... E tudo isso, aí vem uma coisa que a gente bota, né, a questão do status. Não, eu sou médico, então eu tenho que morar num lugar bacana, eu tenho que andar num carrão, eu tenho que andar com roupa de marca, como você vê, você tá trabalhando muito e tendo que trabalhar mais pra poder manter um padrão de vida, e, cara, e fazendo coisas que muitas das vezes não faz sentido, sabe? Tipo, por exemplo, tem gente que vai... Eu ia pro plantão, cara, e eu me sentia prostituído, porque eu não nasci pra dar plantão, e nada de errado com isso, velho, porque a gente precisa, né, de pessoas boas em todos os lugares, a gente precisa de médicos bons em todos os lugares que estejam felizes fazendo aquilo, mas não era a minha praia. A minha praia era atuar antes do plantão, antes do hospital. Então eu tava infeliz por isso, cara, eu tava lá no auge, serviço público, tipo, imagina empreendedor inconformado querendo mudar as coisas, eu era professor da Universidade Federal, eu fui seis, sete anos, aí eu queria fazer uma aula diferente, aí o pessoal, você tá doido? De novo, você tá doido? Ô menino, só faz o que tem que se fazer, tipo, segue o fluxo, sabe, nos catedráticos, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a gratidão aos meus professores, aos meus mestres. Mas, claro, era suicídio em gotas que eu vivia ali como servidor público, sabe? Então, cara... E aí você consegue comprar respostas, né? E aí, onde é que eu entro nessa história? Cara, você entra em seguida, em seguida, honrando, honrando, honrando as pessoas que eu considero como seres de luz, como pessoas que foram enviadas por Deus na minha história, cara. Você entra logo depois do Murilo Gan, que foi seu aluno também, né? Foi eu? Eu primeiro... E, na verdade, você entra junto com o Murilo, porque o Murilo utilizava as técnicas da fórmula pra poder fazer o... Pra lançar o curso dele, né? E eu fiz o curso dele... Criatividade, né? Reaprendizagem criativa. Fiz o curso dele e aí minha mente... Boom! Ele foi a primeira pessoa que disse assim, cara, é possível você fazer o que você ama, ser bem remunerado e fazer o bem pra humanidade. Aquilo ali me bugou, porque eu achava que eu tinha que ser... Seguir o caminho da Maitereza de Calcutá, sabe? Tipo, com todo o respeito à história dela, ao legado dela. Mas ele falou isso e isso me destravou. Porque eu era... Sabe o médico que vai pras ruas? Tipo, SUS, naveia, borra, isso aí. Tipo, o pessoal da minha turma, quando sabe o que eu faço hoje, fala assim, como assim, velho? Se dando SUS, falando de atendimento particular, como assim, velho? Tipo, porque eu ia pra rua, Érico. Pintava aqui, ó, tipo... Sabe... Eu tava em Brasília agora, né? No evento do Plat, do Insider, e eu tava contando pra algumas pessoas que eu desci ali, eu fui fazer manifestação, cara, em Brasília. Na época das manifestações, sabe? Tipo, contra a vinda dos médicos cubanos. A gente não precisa de médicos, tá? Eu era esse tipo de pessoa com ideologia, muito... muito, digamos assim, muito voltada pra um lado, né? De uma direção, não vou aqui entrar nesse mérito, mas... E... Se você entrar nesse mérito, a gente vai colocar fogo no parquinho aqui da... É, e não é esse o objetivo. Mas tudo bem, é o que você tava vivendo na época, e é o que é. Cara, eu tava extremamente infeliz, entendeu? Eu tava extremamente feliz, pensando de verdade em largar a medicina, sabe? Burnout, quase que não termina o meu mestrado, sabe? Porque eu não via sentido, cara. E eu escuto isso hoje os meus alunos, é, cara, eu não via mais sentido. Às vezes, eu tô até pensando em mudar o nome do nosso... do nosso curso, de Círculo Virtuoso da Medicina, eu tô pensando em mudar pra Luz no Fim do Túnel, cara. Que é o que eles vivem falando pra mim. Não, o número... Não é um nome ruim, não, hein? Projeto Luz no Fim do Túnel. Gostei, inclusive, viu? Você quis dar uma opinião assim, Luz no Fim do Túnel tá aprovado, nada acontece por acaso, viu? Eu gosto. Cara, e se você gosta, já sabe, né? É, eu gostei. Luz no Fim do Túnel. Você sabe que... Fiquei até com vontade de lançar o... trocar o nome do Insider. Do Fórmula é difícil, né? Mas trocar o Insider pra Luz no Fim do Túnel. Olha, equipe... Olha... LFT... Vem entrar no LFT, no Luz no Fim do Túnel. Equipe já... Vamos ver qual é a equipe que vai registrar esse domínio mais rápido, Eli. As 570 pessoas já estão registrando agora, né? Galera, agora foi. Cara, mas é tipo isso, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui contigo... Cara, eu... Assim, é... Só te falando. Onde eu te conheci? Eu te conheci na internet. Né? As pessoas falam que é o tráfego pago, mas eu tenho certeza que é o Mark... Não é o Mark Zuckerberg, não é... É Deus mesmo que fala assim, cara, tá na hora de mostrar esse anúncio pra essa pessoa. Então... E aí, eventualmente, por nenhum motivo, o anúncio cai na sua frente. Cai na minha frente? É um anúncio de quê? De uma parada chamada... Na época... Cara, novembro de 2017... Na verdade, assim, eu sou do... Eu sou o tipo de aluno que... Eu acho que eu nem vi os teus CPLs, cara. Porque eu já tinha visto antes. Eu já tinha visto antes, você ia te acompanhar. Pô, consumi todos os conteúdos gratuitos. Todos. E fazia muito sentido, sabe? E aí, em novembro de 2017, quando abriu o FL10... Eu tava lá e entrei. FL10, novembro de 2017. E aí, a partir dali, cara... O que que acontece? Nada mudou. Porque... Porque, assim, como um bom aluno... Né? De... De cursos online... Ele acha que é só comprar o curso e que a vida vai mudar sem assistir as aulas. Sem se comprometer, né? Sem... Sem fazer a parte dele. E aí, eu demorei pra lançar, cara. Eu demorei pra lançar. Sim, né? Tá vindo em rede, mas se... Mas só fica... Cara, porque assim, ó. É muito... É muito... Talvez o Samuel esteja aí, tá? O Samuel é o... Talvez o Plat mais novo, né? 20 anos. Tá ligado, Samuel? Tô ligado. Da lingerie. Foi cortado no Goiás. Ia vender... Ia vender balinha no semáforo. Aí, o pai dele traz ele pra forma. Faz 67. E a faixa preta. E, ó. Aqui, viu? Tem uma pontinha de contribuição pra ele chegar no Plat 2 pra 10, tá? Ah, obrigado. Tava no meu hot seat. E, cara. Assim, honrando o Samuel, tá? Porque ninguém... Eu não acho... Não tem essa parada de... Ah, mais fácil pra um, mais fácil pra outro. Mas, cara. Honrando o Samuel e o pessoal que entra no Fórmula e segue a carreira no Insider, no Plat e tal. Cara, com 20 anos, quando você tem um, sei lá, um salário de 2 mil reais, cara. Eu acredito que seja mais fácil de fazer a transição do que um médico que fatura 30, entendeu? Porque tem um grande mentor meu, cara, que eu faço questão de chamar de mentor ele, tanto na frente dele quanto nas costas. Ele fala assim, o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Só que eu, como médico, velho, eu já tinha um grande sucesso, entendeu? Você imagina, né? Você imagina ou não? Você entende. Porque você chegou lá com um salário incrível, trabalhando pra bancos de investimentos lá fora do Brasil. Então, assim, pra você fazer a transição pra empreendedor não é fácil, né? Pois é. E você não precisava dormir em maca dura, você não precisava atender um paciente para 5 minutos. Você não precisava, né? Ficar comigo em casa. Depois que eu tive meus vivinhos médicos, eu comecei a entrar um pouco mais na vida do médico. Comecei a conhecer um pouco mais do que a gente imagina que médico é. Porque é diferente a imaginar do que eu imagino que médico é, que realmente médico é. Mas é uma profissão... Se eu colocasse os meus funcionários, né? Os meus, né? Os colaboradores da minha empresa. Pra fazer o número de horas que o médico faz. Eu era preso. Porque nessa onda de ter duas, três coisas de plantão aqui e plantão ali, as condições são subhumanas. E é condição física subhumana também. Subhumana, talvez. São condições físicas duras também. Pô, plantão de sabe-se-deus quantas horas. Como é que isso virou? Como é que o jogo virou? Cara... Porque você é faixa preta. Isso, porra, com muita... Com a felicidade que você... Que eu acho que você imagina, né? Porque todo contato que você tem comigo, eu faço você passar uma vergonha. Tá ligado, né? Mas fica tranquilo que hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje em boa. Já... Já chorei minha... Como é que fala? Já chorei minhas pitangas tudo lá no Insider. Cara, e aí... Agora, falando como de ser o avatar e tentando aqui gerar valor pra você... E uma coisa que tá muito presente pra mim, Érico, é falar mais com a dor, sabe? Do avatar. A dor, eu acho que faz a gente... Faz o avatar agir muito mais do que o sonho. E, cara, e aí... Eu não lancei porque ainda... Era uma dor que doía, mas não doía tanto. Só que foi... A dor foi piorando, sabe? Foi piorando, foi piorando. Chegou um ponto que ficou insuportável, velho. E aí... É... Virei pra minha esposa e falei, ó... Aí foi quando... Vamos entrar nessa parada agora, né? Foi quando chegou o momento de um evento, né? Ao vivo. Que... Que você fazia. Que... É um evento que transforma vidas, cara. Que... Que foi lá em... Foi 31... Eu tava revendo as datas. Foi 31 e 2 de dezembro de 2018. São Paulo. Meu contexto naquela época era um contexto assim, ó... Uma filha de um mês. Minha filha que foi meu sonho, assim, de tipo... Cara, eu vou ser presente pra minha filha. É... Mas... Ó... Profissionalmente, extremamente infeliz. Passando por... Sendo assediado moralmente em alguns locais que eu trabalhava. É... Já vinha com a mudança de mentalidade. Com o Murilo. Com você. Com o Flávio Augusto. Com o Jerônimo Temer. Que são meus quatro mentores, tá? São pessoas que estão no meu coração. E eu falo assim... Que o Jerônimo... O Jerônimo eu até já comprei alguma coisa dele. O Flávio, cara... Eu preciso comprar alguma coisa do Flávio. Quando eu tiver a chance. Porque... O Flávio é que nem a minha relação com a Sandy. Não sei se... Você tá ligado. Eu namorei... Eu namorei um tempão com a Sandy, cara. Da... Da Sandy Júnior. Só que ela nunca soube, entendeu? É igual... É igual o Flávio Augusto. Porque ele, pra mim, é um grande mentor. Mas eu acho que ele nunca soube. Tipo... É... Você não, pô. Eu... Você é meu mentor e você sabe disso. Porque eu tenho a possibilidade. Já comprei muita coisa de você. E vou continuar comprando aí. O LTV é muito grande aqui. Mas... É... 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 O que que acontece? Me perdi agora. Eu tava falando... Não. Você tava falando que você namorou com a Sandy sem ela saber. E aí veio o evento ao vivo do Fórmula em... Em... Dezembro. Dia 30. Primeiro... Lembra aí. Lembra aí. 2018. Se não me engano. Eu já tava desbloqueado. Mentalmente falando. Da minha mentalidade, né? Já tava... Olha. Eu tava começando a me conectar com a abundância. Porque eu já discutava. Eu já tinha feito... Feito e refeito os cursos do Murilo. E também segui o Gerardo e o Flávio. Então, assim... Eu tava num momento, cara. Que, tipo... Não tinha mais como não desver, sabe? Eu já tinha visto a parada. Tipo... Eu só não era ainda, sabe? Eu só não tinha me colocado em movimento ainda. E... E... Cara... Eu acho que tem muita gente agora que tá assistindo a gente que pode estar nesse momento. Porque hoje... Cara... O conteúdo é abundante aí. Gratuito, né? E aí as pessoas vão lá, consomem o conteúdo gratuito. Vai desbloqueando. Só que se não tiver cuidado, você cria uma obesidade mental. E aí, cara... Você... Você... Você é muito massa numa coisa que você faz assim. Você não fala que você vende. Você compromete as pessoas. E isso eu trago pra mim. Eu trago pra mim. Então... O evento ao vivo... Ele serve pra comprometer as pessoas. Quando eu fui pro evento ao vivo, cara... Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tava fazendo. E aí quando você... Abre a possibilidade pra dizer assim... Cara... Você que não tá conseguindo fazer sozinho... Eu tenho... Eu tenho uma oportunidade pra te ajudar... Pra você fazer comigo e com a minha equipe. Pra você se comprometer. E cara... Ali, meu irmão... Eu disse... É isso, cara. É isso que eu preciso, sabe? Eu preciso... Eu preciso me comprometer. Porque senão eu não vou conseguir... Como é que... Como é que eu vou dizer não? Pra um consultório que eu tinha aberto... Cara... Eu tinha gasto... Eu tinha investido mais de 100 mil... Pra montar um consultório particular com a minha esposa... Que tava no início. Eu tinha dois concursos públicos... Que me rendiam ali... Eu trabalhando ou não... Porque esse é o problema do serviço público... Na minha opinião, tá? E não tô querendo generalizar... Mas pelo menos a minha experiência com o serviço público... Que eu tenho... Passei por vários locais... Que cara... Se você produz ou não... Se você vai ou não... O dinheiro cai na conta, sabe? Tipo... E aquilo... Pra mim, cara... É... Tipo... Pra mim que quero... Que tem um senso de justiça... Um senso de integridade muito grande... É... É muito louco... Então... Mas só pra fazer essa transição... Falando como humano... Como alguém que corre sangue nas leias... Cara... É difícil, né, cara? Dar essa parada de pular o chapéu... De jogar o chapéu do outro lado do muro... Ainda mais quando você começa a fazer a parada... Né? Os Frankenstein da vida aí... Dos lançamentos Frankenstein... E não dão certo... Aí você... Caraca, velho... Essa porra não vai dar certo... Eu vou continuar naquele emprego bocha... Eu vou continuar sendo assediado moralmente... Eu não vou conseguir ver minha filha crescer... Sabe? E aí... É isso... E aí quando você... No evento ao vivo... Você ofereceu a possibilidade de entrar no Insider... Cara... E aí eu me conectei muito com o Ítalo Ventura, né? Eu falo que o Ítalo vendeu o Insider... Pra mim várias vezes... E continua vendendo... E... Semana passada... Já vendeu umas três renovações do Plat... Tá? Depois tem que mandar um chocolate legal pra ele também... Olha quem tá aqui... Vem cá... Parece... Esse aqui é o meu comprometimento, ó... Ah, garoto... Ele adora botar fogo no parquinho das lives... É isso, cara... É isso... É tudo por eles... É tudo por eles... E já tirar os microfones também... Mas e aí... Aí você entra no Insider... Conta pra galera... Quanto é que você pagou no Insider... Se você puder... 60K em 2018... Dia 1º do... E pra quem não sabe... K é 1.000... Então... K é 1.000... Não é K... Não é K... Não é K... 60.000 reais... Uau... E aí? Aí é comprometimento, né? 60.000 reais... Eu não sou um vendedor... Eu sou um comprometedor... Que o cara quando paga isso... Ele fica... Interno... É isso... Fica ativo... Fica alerta... Cara... Isso eu uso até hoje... Eu uso hoje pra... Porque eu ensino os meus alunos... A venderem também, né? E eu tenho até uma frase de camiseta... Essa daqui é a mais importante... O resgate da boa medicina... Mas eu tenho uma frase de camiseta... Que eu falo assim... Vender na medicina é ajudar, cara... Porque... Quando o paciente paga... Ele se compromete também... Entendeu? Pra fazer a parte dele... É... De graça... Menos comprometimento... É... É... Sabe... Como... Eu vou te fazer uma pergunta aí... Como médico, tá? Você sabe qual é o órgão... Do corpo humano que mais dói? Qual é? É o bolso... É o bolso... É dói pra caramba, né? Cara... Às vezes o cara tá com... Com uma... Cálculo renal... Uma pedra no rim... Morrendo de dor... E ele não faz o que tem que fazer... O médico fala... Não, você tem que fazer isso... Tem que fazer aquilo... Ele não faz... Agora quando ele tira... Dez... Vinte... Trinta... Quando ele vende o carro dele... Aí, meu irmão... Aí, ele vai beber água... Entendeu? Tipo... Porra, eu tenho que beber água... Porque... Então, é isso... Cara... Aquele dia... Pra mim... Foi um dia... Foi um renascimento pra mim... Eu até escrevi aqui... Porque eu não consegui dormir... Obviamente, de alta pra hoje... E eu já sabia o que você ia perguntar... E... E no dia... Dia primeiro do doze... Doze de dois mil e dezoito... Eu renasci, cara... Porque... Naquele dia eu vendi um carro... Pra entrar no Insider... Eu tive... Eu tive... Qual o seu faturamento em lançamentos antes do Insider? Só pra gente ter uma noção... Zero... 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 Eu fiz um... Eu fiz só um antes do Insider, né? Nessa parada de dois mil e dezessete... Até dois mil... Até... Um ano de... De fórmula sem Insider... Eu fiz um lançamento... Tipo, nas coxas... E foi tipo... Zero... Foi o primeiro zero vendas... Eu tive mais de um, né? E aí, cara... Eu falo que eu renasci... Porque eu não me lembro de ter chorado tanto... Eu chorei... E por isso que eu falo renascimento... A gente chora, cara... Quando a gente nasce... É porque... Eu acho que... Cara... Que a vida é muito boa... E a gente sai lá do útero... E tá apertado já no útero... Nada de errado com a nossa mãe... Pô, a gente é muito grato... Mas chega uma hora que a gente quer... Sair... E a gente chora... Não é porque dói... Eu acho que a gente chora... Também tô alucinando, tá? Nada científico aqui... Mas eu acho que a gente chora... Porque, cara... Agora eu vou começar... Uma nova fase... E eu chorei de solucionar naquele dia... E algumas pessoas até que passavam por mim... Ficavam preocupadas... Tudo bem? Tudo bem se tá presente a ajuda? Cara... Era um choro de que eu sabia... Que minha vida jamais ia ser a mesma... Entendeu? E nunca mais foi... E... Tipo... Ah, é médico... É fácil... Porque pra ele é médico... Tem dinheiro... Não, cara... Eu não tinha dinheiro... Porque a maioria dos médicos... Ganham muito bem... Mas são tudo endividado... Tudo cheio de passivos... Entendeu? Tudo... É... O falso dublê, né? Dublê de rico... Sabe? Tipo... Entende? E é uma das coisas que eu me conecto muito contigo, tá? E as pessoas às vezes não entendem... Porque, pô... Talvez alguém não entenda, né? Que... Cara... Eu sou muito seu fã... Você não tem noção... Por quê? Porque... Cara... Eu modelo... Pra onde que eu olho? Eu olho pra... Eu vou olhar pra cá... Pro Instagram... Cara... Eu modelo o que você faz, irmão... Cara... Eu não conheço... Eu tô nessa parada há três anos... Eu não conheço ninguém que ganha tanto dinheiro quanto você nessa parada... E eu não vejo vocês banjando... Cara... Nunca vivo... Fotos tua com Ferrari... Ou... Viajando nas Maldírias... Ou o que quer que seja... Isso me conecta muito contigo... Entendeu? Eu não faço isso também... Eu não faço isso também... Porque... Cara... O que eu entendi... Que a maior riqueza não é... Não é... E nada de errado com isso, tá? Eu até quero... Dar uns passeios na Maldírias aí... Ter um carro bacana... Mas não é isso que eu vendo... Eu vendo qualidade de vida, cara... Porque hoje... Tipo... Como eu não dormi de ontem pra cá... Cara... Eu tava com meu filho... Entendeu? Meu filho... Lucas... De quarenta dias... Se eu fosse médico... Talvez eu não pudesse estar com ele... Então... É... É... Isso... É por isso que eu me conecto tanto contigo... Eu sou a modelo que você faz, cara... Eu sou a modelo que você faz... E eu trago pro meu negócio e... E aí... Como que eu não sou grato? Como que eu não... Como que eu não venho aqui... Todo dia se você quiser... Eu acordo... Cinco da manhã... Então... O Insider foi isso, cara... Foi pra entrar... Então... Não é fácil porque eu era médico... Eu não tinha dinheiro... Eu vendi meu carro... Que cara... Você não tem noção... Eu chorei também... No dia que eu cumpri aquele carro... Porque era um carro muito boladão... Sabe... Um Ford Fox... Titânio Plus... Não sei o que das quantas... Que... Ou cento e dez mil carro... E cara... Mas em uma semana... Eu tava infeliz com aquele carro... Porque ele me deixou no prego... Ele era tão cheio de parafernália... Que a bateria acabava rapidinho... E eu vendi aquele carro... Foi a minha cópia pra minha esposa... Eu falei... Poxa, amor... Eu vou entrar numa parada aqui de 60k... E eu vou te botar também dentro... Ela disse... Calma... Não faz isso... Me liga... E aí... É... Não faça antes de me ligar... Não faça nada antes de me ligar... E aí, cara... Eu acho que... Aí entra um grande... Eu acho que talvez... Uma das maiores objeções de todo mundo aqui... Pra entrar no Insider... Meu marido não me apoia... Minha esposa não me apoia... E, cara... Minha esposa... Ela vem... Ela é totalmente contrária de mim... Eu sou totalmente liberdade... Eu sou totalmente arrojado... E ela é totalmente segurança, entendeu? Mas... Eu falei uma coisa pra ela... Que de repente faz sentido... Pra todo mundo aqui... E hoje, depois de ter chegado na faixa preta... Faz muito mais sentido... Que, inclusive... É uma frase que eu ouvi de outra faixa preta... Que é um ícone agora... Dentro da família dos faixas pretos... Que é o Vanassi... Que ele falou assim... Agora no Insider, né? No último evento... Agora ele falou assim... Cara... Você... É o único... Representante dos seus sonhos nessa vida... Então, desde quando eu decidi fazer medicina... Até o momento em que eu... Decidi fazer uma transição de carreira... Porque é uma parada de transição de carreira... Sabe por que eu estou falando contigo aqui, Érico? E não meus concorrentes... Que são cirurgiões plástico boladão... Que faz anúncios com o Ferrari... Nas Maldíveis... Cara... Porque... Primeiro... Porque isso aqui é uma parada de propósito... Não tem a ver com... Com grana... Não tem a ver com... Sabe? Grana por grana eu ficaria lá... E... Cara... E a segunda coisa é porque isso aqui é meu sonho, velho... E é por isso que eu choro... É por isso que eu me emociono... Tem uma aposta rolando que eu ia chorar nos primeiros 10 minutos... Mas essa eu vou ganhar... Mas é por isso, cara... É porque é verdade, sabe? Tipo... E eu ouvi muito disso, sabe... Érico, no Insider... De alguns médicos até... Tem uns médicos aí, viu, cara... Você tem trazido um médico para o Insider... Graças a Deus... É muito bom... Porque você transforma nossas vidas, né? E... Alguns deles falaram assim... Cara, você é muito... Opa... Você é muito bom... É... Você é muito bom... Porque eu te sigo desde 2019... Até pessoas que foram concorrentes minhas... Cara... Olha que louco... Falaram assim... Cara... E... E você não desistiu... Tipo... Sabe? Porque... Para para pensar comigo, cara... Tem médico que... Cirurgião esplástico boladão... Nada de errado, cirurgião esplástico, tá? Mas... Cara... O cara ganha muito bem, sabe? Se não for o propósito... Não vai mudar, entendeu? É... Muito massa... Agora... Você entra lá... Sem ainda ter faturado... No Insider... Sem ainda ter faturado... Você entra no... A menos... Um carro a menos, né? No seu caso... E... O que foi... Qual foi o entregável do Insider... Que mudou o seu jogo? Ou quais foram eles? Porque mudou o jogo... Porque no ano passado... Você faturou quanto? 2021... 2 milhões... Espera aí que eu anotei, tá? Vamos falar de especificidade... 2 milhões... 31 mil... 247,88 centavos... Pô... Foi de zero para 2 milhões... 31 mil e alguns centavos... Então alguma coisa fez a diferença... Quais foram... O que que ia entregar lá... Além do comprometimento... Que agora você está com o seu na reta, né? O que que foi... Logisticamente... Alguns dos empregados... Ou um... Ou dois... Ou três... Não sei... Que fizeram a diferença para você? Porque alguma diferença foi feita... Porque de zero para 2 milhões é uma coisa... Cara... E detalhe... Sem audiência... Começando do zero... Sabendo quase nada de... De tudo que a gente precisa aprender... De ferramentas de tráfego... Copy... Enfim... Nada... Cara... Acho que... Tudo tem... Tudo é importante dentro do Insider... Mas... É... Foi o que eu falei agora... Ao vivo lá no Insider... Tipo... Eu acho que não tem nenhum lugar que tenha tanto conhecimento... As respostas que a gente... Que a pessoa tem já estão respondidas... Ela vai entrar na comunidade e já está lá... Cara... Eu lembro de vezes... É... Que eu estava no meio do lançamento... Alguma coisa deu errado... Cara... E agora? Não sei o que... Cara... Eu entrava na comunidade... Botava lá na lupinha... Tal coisa... Em 10 minutos, irmão... Eu achava... Eu achava que... A minha resposta... Então... Tipo... É... Mas isso não era o suficiente... Eu poderia... Eu poderia... Por exemplo... Falar com... Com o meu navegador... E dizer... Cara... Tu sabe de alguém que tem... Que está passando por isso... Tal... Que eu possa me conectar... É... Então... Navegador é importante... É... Comunidade é importante... A parada das análises... Eu acho que isso também é... Deixa eu ver no molhado... Tipo... De alguém te dar feedback... Né... O curso é ping... A mentoria é ping-pong... É... Insider... Você tem acesso... Toda vez que você lança... Um faixa preta de verdade... Para uma hora... E faz um zoom com você... Para... Dizer... E os acertos... Né... Analisar o seu lancemento... Essa análise... Com faixa preta... Não com alguém treinado... Né... Não... Com o cara que é treinado... Né... Que fez... Dois milhões de reais... No ano... Né... Isso é muito bem... Cara... Sabe outra coisa também... Que eu falo... Também... Hoje eu tenho um grupo de mentoria... E eles estão aqui... Inclusive... É... É... Eu falo assim... Que... O que... O que também... Respondendo a tua pergunta... O que que... O que que me encanta... O que é poderoso... Na parada do Insider... Né... Cara... É você ver o Samuel da vida... É... Uma pessoa com menos recursos... Com menos idade... Nananã... E ir lá e fazer... Na sua cara... Pô... Cara... Lorival... Velho... Lorival... É porque hoje... Hoje o homem... Tá tão importante... Né... Ele tá... E merece... Né... E fez por merecer... Né... E eu... E a gente fala... Pô... Eu sou da turma do Lorival... A gente tem orgulho de falar que é da turma do Lorival... Cara... Eu vi o Lorival... Capengando ali... Ramon Filho... Capengando... Sabe... Vai lá no nosso subconsciente... Sabe... Na parada... Despertar uma... Uma coisa de... Ou de capacidade... Ou de competição... Não sei... Cara... Mas eu... Eu penso que isso foi muito importante pra mim... Aí... Aí vem... No meu caso... Médico... Né... Ego... Se bem que o meu nunca foi tão inflado... Porque eu venho de... Eu venho de uma família bem... Bem estruturada... Então na verdade... Meu ego... Mas cara... Imagina... O cara que tipo... Super boladão... PHD não sei das quantas... Vê um garoto... Cara... Isso mexe muito com o ego... Véio... Então... Isso aconteceu comigo também... Mas... Porra... Vou fazer só pra provar... Que eu também consigo esse negócio... E não sei o que... Porra... Não sei o que... Cara... E aí... E aí... É isso... É uma questão... É o que a Vânia falou... Né... Também no Insider... Tipo... O Insider não é uma parada de marketing digital... É uma parada de... Desenvolvimento humano... Véio... De... De você se colocar à prova... Sabe... De você... Cara... Humildade... Humildade... Véio... Dizer assim... Cara... É... Não importa... Ah... Sou médico... Sou PHD... Não sei das quantas... Ou tenho 60 anos... Ou tenho não sei quantos anos... Não importa... Quando você se coloca como um aprendiz... Cara... Você precisa ter humildade... Para realmente... Seguir o que o professor está falando... Véio... É... E eu demorei isso... Tá... Porque... No... 2019... No primeiro ano de Insider... Foi... Muita... 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 Sabe... Tipo... E a gente briga de forma... Inconsciente... Assim... Ó... Você vai lá e fala assim... Cara... É... Tem que fazer... Dois raízes... Sete nutellas... E mais do que isso... Tem que distribuir isso... Aí você... Beleza... Aí vocês ainda falam assim... Ainda dá a tabela... Cara... Você tem que... Do valor total... Bota ali pelo menos 20% em distribuição... Porque você precisa primeiro dar... Depois você recebe... Não... Cara... E você faz um monte de coisa... Para nos convencer a fazer isso... Cara... E tem gente chegando a faixa preta... Que ainda não está distribuindo... Distribuindo... Irmão... E... O Rafael Batista... É... 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 A gente faz de forma inconsciente... Porque a gente fala... O que não faz sentido para a gente... No nosso mundo... A gente fala assim... Cara... Isso aí deve funcionar para o Eric... Mas não para mim... E o Rafael Batista me deu esse... O Rafael Batista foi fundamental... Como analista... O Rafael fez umas três análises... Eu acho que ele deveria... Ele deveria receber no próximo evento aí... É... É... O cara... Eu acho que ele... Ele mudou muito o jogo de muita gente... Assim como Vânia... Vanessa... Como o Lorival está mudando também... Tiago... Gui... Enfim... E ele falou isso para mim... Ele falou... Cidem... Mudou... Mudou o seu jogo... Quando você... Porque... Cara... Eu documento... Isso é uma coisa legal também... Eu documentei minha jornada no Insider... E foi legal agora voltar como faixa preta... E as pessoas... Falarem para mim assim... Cara... Eu te acompanho desde o início... Eu te acompanho... Porra... Tua história... Não sei o que... Não sei o que... E eu documentei isso... Eu fiz um post lá na comunidade... Falando assim... A partir de hoje eu me comprometo a não brigar mais com o método... A seguir... O método arrisca... Porque em 2019... Cara... A gente... O faturamento do ano... Do Insider foi... Que a gente fez... Foi 27 mil... E a gente investiu 60... Fora o tráfego... E aí... Chega no final do ano... O que é que eu falo para a patroa? Filha pequena... Inflação... Não sei se você já comprou uma lata de não... De aptamil... Mas não é barato... Leite das crianças... E aí... O som é meu... Na área de errado... Como é que eu... Como é que eu renovo essa parada? Tem uma... Aí... Ainda estou respondendo a pergunta de quais foram os entregáveis... Você faz os eventos presenciais... E no último evento presencial do Insider daquele ano... De 2019... Eu pedi para conversar com o Ito... Cheguei... É muito louco que fizeram isso comigo agora... Com licença... Eu posso falar com você? Aí eu... Claro que pode! Tipo... É muito louco isso, velho... Porra... Gratidão de verdade por isso... Você não tem noção, velho... Mas... Aí o Ito... Claro, cara... Pode falar, papito... É... Aí eu... Pô, cara... Eu... Isso aqui é meu sonho... Mas não está dando certo... Não sei o que... Não deu bom... E a minha esposa... E a minha filha... Não sei o que... Ele virou para mim e falou... Irmão... Se dentro do Insider... Que é o maior programa... Dessa parada do mundo... Você não conseguiu... Imagina fora do Insider, velho... Aí aquilo deu uma... Foi a primeira coisa... Primeiro... Ele deu um jab, né... Um jab... Mas o gancho veio... Quando ele falou assim... Por que você quer essa parada? E aí eu falei... Cara... Porque um dia... Quando a minha filha... Chegar no momento... Entre escolher... Entre conveniência... E comprometimento... Entre... Continuar... Sendo... Fazendo uma coisa... Porque as pessoas querem que ela faça... Porque para mim era muito... Concorda que para mim era... Era muito cômodo... Continuar como médico... Servidor público... Investir só no meu consultório... Sabendo o que eu já sabia... Cara... Era muito mais cômodo... Mas... Cara... Não era o que eu queria... Eu vim para essa parada... Para ser educador... Sabe... Hoje eu tenho clareza disso... E eu falo com muita tranquilidade... Mas naquela época... Eu não sabia ainda... Mas eu sabia que... Que aquele caminho... Não era o caminho que eu queria... Eu queria algo diferente... De verdade... Eu nem sabia... Exatamente o que que era... E aí eu falei para ele... Cara... Quando a minha filha... Chegar no momento de dizer... Pai... O que você acha? Eu vou... Sei lá... Fazer medicina... Ou então vou ser empreendedor... Eu vou tocar a sua empresa aí... O seu unicórnio... Olha o que você faz com... Olha o que você faz com as pessoas aí... É... Ou... Ou eu vou seguir a minha... Ou eu vou ser artista... Porque é o que meu coração... Está me pedindo para ser... E eu vou sentar com ela... E vou dizer... Filha... Senta aqui... Deixa eu te contar uma história... Teve uma época... Que tinha um programa chamado Insider... De um professor... De um mentor... De um cara que o papai... Sabe aquela foto... Que fica do lado de Jesus ali... Entre... Nossa Senhora... E aí eu vou contar essa história para ela... Sabe... É o que eu quero contar para ela... É o que eu quero... Eu quero ser exemplo para minha filha... Eu não contei com esses detalhes... E aí ele falou... Cara... É isso... Sabe... Você já tem o seu motivo... Você já tem a sua resposta... O que está te faltando? Aí eu falei... Cara... Nada... Fui lá e renovei... E é por isso que eu sou tão grato a ele... É por isso que... Que a gente olha... É isso... Parece uma quantia muito grande... E ao mesmo tempo... Hoje é tão pequena... Comparado com o resultado que gerou... Tanto financeiramente... Os milionários financeiros... Mas os milionários de impacto... E os milionários livres... Não dublê de rico... Como você disse... Dublê de rico... Essa foi a melhor expressão... Que eu te vou tirar dessa live... Vou usar para o resto da vida... Toda vez que você me ver falando... Dublê de rico... Parar de ser dublê de rico... É... Cara... E aí... Olha só... Esses... Aí para renovar... Eu acho que foram uns 40... Porque eu já fui sozinho... No primeiro ano eu fui com a minha esposa... E aí essa renovação... Gerou um milhão de faturamento... Em 2020... Opa... Já pagou tudo... Para alguma geração... Aí... Aí ficou mais fácil... Para renovar em 2021... Total... E aí... Que mais... Agora acabou... O jogo... Acabou não... Começou... Não cara... Eu sou um bom aluno... Eu sou um bom aluno... Cara... Quando eu falei do unicórnio... Eu não estou de brincadeira... Tipo... É isso... Eu... A minha parada é de legado... Eu coloquei lá no plat... Porque irmão... O mais difícil foi chegar aqui... É muito mais difícil chegar na faixa preta... Do que sair da faixa preta e ir para o 10 mais... Está muito claro na minha cabeça... Porque agora... As pessoas acreditam em mim... Olha que legal... Olha que interessante... Agora... Tem uma outra coisa... Dentro do Insider... Que... Que vale mais do que dinheiro... Networking... Cara... Quantas pessoas incríveis eu conheci... Quantas pessoas incríveis que me ajudaram... Sabe... Que me disseram... Não faz isso... Então que me disseram... Faz isso... Tantas pessoas que me ajudaram... Sim... Eu falei isso agora... Também para um cara... Sabe o cara do... Da bruxaria... Falei... Cara... Tem noção que... Tu me ajudou... Sem nunca ter me conhecido... Porque ele foi lá e falou assim... Oi Insiders... Eu botei uma coisa para funcionar aqui... E deu muito bom para mim... E aí eu fui lá e testei... E deu muito bom para mim também... Cara... Então... Então assim... O networking... É muito poderoso... No plat... Isso vai para o próximo nível... Tipo... Na faixa preta... Isso vai para o próximo nível... Mas no Insider... É muito isso também... Inclusive... O jogo virou... Dentro do Insider... Olha só que interessante... Porque... Primeiro eu comecei fazendo um produto sozinho... E aí não deu bom... Deu zero vendas... Fiz um interno... Investi 10k... Deu zero vendas... Deu zero vendas... E aí no evento presencial do Insider... Estava lá eu... Com um cara daqui de Manaus... Que foi meu... Que tinha sido meu aluno... Que estava lá também... Que não estava dando bom... Fazendo sozinho... E que deve estar assistindo essa live aqui... Que é o Arthur Ribas... Cara... E a gente ali... Por conta do Insider... A gente se juntou... Fez um produto novo... E... Hoje a gente tem um círculo virtuoso da medicina... É... Então... Já pensou se eu não tivesse no Insider... Eu não teria... Tipo... Eu poderia até encontrar o Arthur aqui... Aqui em Manaus... Tomando um café... Tomando um açaí... Que ele gosta de açaí... Né... E... Mas não... Talvez não teria... Não tivesse rolado... Sabe? Então... O que você... Parceria é muito louca... Né... Se está no lugar certo... Para fazer as parcerias certas... É um... Mudando... Muda o jogo... A gente vem tipo... Muda o jogo... Total... E já está rolando as parcerias no Plática... Que vão... Que vão... Que leva a gente... Que vai levar para o próximo nível... Porque... É uma abundância tão grande, cara... Que tem, sabe... Que parece... Cada nível que a gente vai passando... De... Que a gente vai elevando... A gente... Cara... A gente vai enxergando tipo... O que a gente não enxergava... Sabe a parada do... Se hoje enxergo longe... É porque eu estou sob ombro de gigantes... Você... Com o ecossistema que você criou, cara... Do Insider e do Platt... Do UFL... Você faz com que a gente enxergue... Que sozinho a gente não enxergaria... Não enxergaria... Sabe... E cara... Eu... Eu... Eu queria agora honrar... As pessoas que me trouxeram aqui... Se tu me permitir... Por favor... Elas estão aqui... Quem sabe... Inclusive algumas estão se tornando alunas suas... Alunos seus... Que... É... Que é o pessoal da família CVM... A galera do Resgate da Boa Medicina... É porque é muito natural... Tá... É muito natural... O médico... O meu aluno... Ele... Chega um momento que o negócio dele... O consultório particular... Está rodando muito bem... Ele destrava para o marketing... Uma das coisas que eu ensino... Né... Pô... Fazer ali... Conteúdo... Nananã... Nananã... E aí ele destrava... E daqui a pouco ele... Pô... Qual o próximo nível? O próximo nível é... Lançar conhecimento... Né... Expandir o conhecimento... E por um segundo... Irmão... Eu pensei em lançar alguma coisa... Nesse sentido... Ah... Vou ajudar médicos... Eu pensei... Cara... Quem é a pessoa que mais sabe disso? Quem é a pessoa que me ensinou isso? Por que eu fazer uma coisa... Para concorrer com o meu mestre, velho? Não, cara... E eu fiz isso com uma... Com a mentoranda minha... Que veio me pedir ajuda particular... Não... Tu vai... Lançar uma mentoria... Que eu vou contigo... Não sei o que... Eu falei... Não... Vai beber na fonte... Daqui... Da... Vai demorar alguns... Alguns bons... 20 anos... Para construir o que você construiu, cara... 30 anos, talvez... Então, assim... É... Para você que está pensando... Ah... Eu vou ali na mentoria do... Nananã... Do A... Do B... Do C... Cara... Bebe da fonte... Aqui a fonte, irmão... Ninguém conhece mais dessa parada do que o Érico... Ninguém tem uma equipe tão... Preparada como a do Érico... Então, assim... Quer lançar um curso online... Quer ver do digital... Cara... Érico Rocha... Nem pisca... Nem pisca... Sabe? Obrigado... Obrigado por essa... Por esse comentário... Muito bom... Isso significa muito para mim... Obrigado mesmo... Cara... Um dos meus valores é gratidão, cara... Você transformou a minha vida... Então, assim... É isso... Tipo... Eu jamais... Cara... Se um dia eu tiver alguma coisa que... Nem que de longe concorra com você... Eu jamais, cara... Eu vou via público e dizer... Ah... Comprei de mim... Porque é do Érico... Não, cara... Isso... Isso... Para quem me trouxe aqui... Érico... Para as pessoas que acreditaram em mim... E continuam acreditando... Sabe? Tipo... Que são os médicos aí... Que a gente tem ajudado... A resgatar o prazer... Dizer-se a medicina... Você... Não só... Eu vou dizer de novo... Você não só transformou a minha vida... Você não só me libertou... E nem só libertou a Luiz... E o Lucas... E as minhas gerações... Mas você tem noção... Que hoje... Eu tenho alunos... Cara... Que conseguem ver os filhos crescer... Levar e deixar os filhos na escola... Dormir em casa... Ter os pacientes voltando... Agradecendo de verdade... Porque os pacientes melhoraram... Porque a medicina... Do círculo vicioso... É uma medicina industrial... Sabe? Tipo... É um atendimento rápido... Volume... E não tem esse comprometimento... De realmente gerar valor para o paciente... De fazer uma transformação do paciente... E detalhe... Isso é inconsciente... Não é porque o médico é ruim... Ou uma pessoa ruim... Ou de maíndole... Cara... É porque ele caiu na armadilha do sistema... A formação não ensina... E o mercado não... O mercado quer lucro... Visa só lucro... E um lucro... Que não é... Digamos assim... Do bem, tá? E... Cara... Hoje... Tem noção que... As pessoas têm me perguntado... O que você faz? Cara... Eu resgato... Eu ajudo médicos a resgatar o casamento... Tipo... Eu ajudo médicos a ter qualidade de vida... Teve um aluno meu recentemente... Que mandou um e-mail falando assim... Cara... Eu tô falando aqui porque a minha esposa pediu... Que é ela que manda em casa... Pra agradecer... Porque ela disse assim... Só o fato de vocês terem me ajudado... Cara... A marcar uma consulta médica... Pra que eu parasse um pouquinho... A minha rotina louca... Pra fazer um check-up... Já valeu o investimento... No CVM... Você tem noção disso, velho? Que louco, né? Louco mesmo... Você tá falando pro médico... Pro médico, cara... Agora... Como é que essas pessoas... Estão cuidando de outras pessoas, Érico? E cara... Eu já pensei em várias formas de falar isso... Mas... É... Eu não sei... Eu ainda não encontrei a melhor forma... Mas o fato é o seguinte... Você... Com o seu trabalho... Você salva vidas... Todo dia... Não só... Você tem muitos alunos... Mas cara... Por mim... Da minha parte... Você pode ter uma certeza... Cada paciente... Que é atendido por um aluno CVM... Um aluno que fez o Círculo Virtuoso da Medicina... E que aplicou... Que não brigou com o método... Que seguiu o método direitinho... Que tá... Fazendo a parada acontecer... É uma pessoa que... Que sai melhor da consulta... E que tende a seguir o tratamento... E que por isso tende a melhorar... E que por isso tende a voltar pra esse médico... E a pagar o valor justo de consulta... E que tende a indicar outras pessoas... Por isso que é Círculo Virtuoso... E aí esse médico... Ele... Ele... Ele consegue ter um retorno financeiro justo... Compatível com o seu esforço... Porque a gente tá falando de medicina... É uma das profissões mais... Difícil de passar em vestibular... Depois 6 anos de faculdade integral... Depois residência... Nananã... E... 30 reais por consulta não é justo... Tá... Assim como também... É... Justificar... Que por um preço... Pequeno de consulta... Fazer um atendimento meia boca... Também não é... Um erro não justifica o outro... Então hoje a gente ajuda... Cara... Esses médicos a terem... A terem dignidade... E cara... Sabe qual é a coisa mais legal... O feedback que eu recebo é... Cara... Dinheiro por dinheiro eu já ganhava... Né... Eu até... Eu até me organizava aqui com a qualidade de vida... Eu tinha até um certo tempo com a família... Mas o que você... O que... O que tem mudado o meu jogo é porque agora eu trabalho feliz todo dia... Eu vou pro consultório feliz porque eu sei que eu vou fazer o meu melhor por eles... Por os pacientes... Então irmão... De verdade... Gratidão por isso... Você... Anota o que eu tô te falando... Você... Tá ajudando a revolucionar a medicina no Brasil... E quiçá... Né... Daqui a pouco... Na língua espanhola e depois na língua inglesa... Porque a gente vai... A gente vai crescer... Vai crescer... Cara... Obrigado... Obrigado pela coragem que você teve... Obrigado por não desistir... Muitos terem desistido... Coragem de botar o seu na reta com o tempo... Botar o seu... Sua carreira na reta eventualmente... É... Botar o seu carro na reta também... E... Obrigado... Principalmente por não ter desistido nem de mim... Né... Nem dos meus programas... Nem dos seus pacientes... Né... Dos seus alunos... Dos médicos... Na medicina... Eu fico muito feliz de... Quem nunca participou de uma consulta que o médico tava um pouco desfocado... Querendo... Fazer a coisa... Pra ir pro próximo... Né... Quem nunca... E sem querer desmerecer... A situação... Porque a situação não é fácil também... Mas agora... Agora... Olhar o passado não adianta... Né... Só olha o futuro... Que bom que isso tá criando um futuro melhor... Onde todo mundo tá ganhando empreendedorismo... Tá ganhando eu... Tô ganhando como professor... Ou como empresário... Talvez como alguém queira chamar... Você tá ganhando porque... Sua PJ tá indo pra frente... E a gente... Aí eu... Enfim... Nada de errado com o Sebrae... Inclusive... Tudo de bom... Mas enfim... Sem depender de recurso público... Deixa eles gastarem o recurso público em outro lugar... Que tá precisando, né... E... E os seus alunos estão indo pra frente também... E os pacientes... E os pacientes dele... Por que não dizer vidas, né... Porque no caso da medicina é vida diretamente... Diretamente... Então é o círculo virtuoso que tá se perpetuando aí, né, cara... Com a fórmula... Com a fórmula... Com o conhecimento, né... Tudo com integridade... E eu... E eu quero agradecer muito mesmo... Porque foi uma das... Assim... A sua gratidão... Bem... Não é bem recebida... Ela aterriza aqui totalmente... E faz o meu dia um dia melhor... De verdade... Às vezes... Quando a gente tá fazendo isso o tempo inteiro... Talvez o médico se relaciona com isso... A gente esquece do impacto... Do trabalho da gente mesmo... Acontece com o médico... O dentista... O nutricionista... Mas toda vez que... Pô... Eu falando com você hoje... Pô... Que massa que deu certo... Que massa que a gente fez acontecer... E que massa que esse é só o começo... É isso... Não vou dizer pros faixa preta... Esse é só... Agora... Dez mais... Depois pro trinta mais... Depois pro cem mais... Depois pro... O legal é que... A matemática não tem... Não tem... Não tem fim, né? Não tem... O jogo não continua... O jogo bom é aquele que não é... Que você não quer que acabe, né? É isso... Esse acaba um começa o outro... Não que nunca acabe... Mas acaba um começa o outro... O Hidro... De coração... Eu queria agradecer você... E principalmente a sua família também... Que tá atrás de você nesse projeto... Ou ao lado de você... Não necessariamente atrás... Mas ao lado... E eu tenho certeza que muita gente agora vai... Assim como o Samuel foi... De certa forma pra você... Principalmente quando a gente estiver no mundo FL... Ou virtual presencial... Acho que muita gente vai... Vai... Vai chegar pra você e falar... Oi... Posso falar com você? Do ponto de vista... Não de celebridade, não... Mas do ponto de vista de inspiração... De respeito... Isso é muito bom... Eu posso... Tu me dá um minuto pra falar sobre isso? Dou... Por favor... Cara... O que mais... Assim... Porque... Ah... Eu deixei aqui separado pra mostrar... É assim... O mais louco é porque... Eu... Eu comecei aqui, velho... Ó... Azul... Que na época não tinha branca, né? Não tinha... Então quando eu cheguei lá na Azul, velho... Eu olhava pros faixas marrom, assim... E eu falava... Caraca, velho... Que massa... Inclusive tem alguns deles... Que hoje estão no plat... E que agora... Eu não vou... Não vou falar... Não vou falar... Não vou... Mas cara... Não fui... Se colocava num lugar muito acima, sabe? Tipo... E eu falava pra mim... Um dia quando eu chegar lá, cara... Eu jamais vou fazer isso... Né? Então... Azul, velho... Azul... Aí eventualmente fui pra verde... Que é o faixa preta... É o faixa branco que não existe... Aí eventualmente eu fui pra marrom... Né? Que aqui foi uma grande virada de chave... E velho... Hoje... Hoje tô lá no plat... Eu recebi essa plaquinha aqui... Em fevereiro... Foi muito significativo pra mim... Mas nada se compara... A ter recebido essa parada aqui, ó... Porque ela fecha um ciclo... Sabe? Tipo... Ela fecha um ciclo... Ela mostra que... Se... Se você... De verdade... Não desistir... Se você pagar o preço... De energia... Tempo... Dinheiro... E você acreditar no seu sonho... Você for o representante do seu sonho... Vai... Eventualmente vai chegar... Né? Tá aqui, ó... Meu nome... 206... Cara... Então, assim... Toda pessoa que chegava lá comigo... Que dizia assim... Poxa... Posso falar com esse... Cara... Eu... Se eu não fiz isso com todo mundo... Eu peço perdão aqui... De forma... Pública... Mas a minha intenção... Foi tratar todo mundo como eu gostaria... Que tivessem me tratado, sabe? Então, aquilo ali... Significou muito pra mim... Sabe, Eric? Porque... É... É isso, cara... Porra... Vou... Vou chorar... É sobre a contribuição, velho... Que você fala... Tipo... As pessoas... Elas... Chegavam pra mim e falavam assim... Poxa... Você é faixa preta... Eu posso... Eu posso te... Eu posso te incomodar... E tipo... Eu falo... Não, cara... Eu só cheguei na faixa preta... Porque me ajudaram... Chegar na faixa preta... Eu tô aqui... Pergunto... Eu quero te ajudar... Sabe? Então, cara... Você... Sabe por que... Assim... Cara... Você prospera, Eric... Porque... Você construiu um negócio de tijolos... De verdade... Integridade... Mas... Cara... Não tem que ter esse negócio, não... E assim... Olha pra quem tá lá... E faz como eu fiz... Cara... Se inspira... E vai chegar o meu dia... E quando chegar o seu dia... Como chegou o meu... E você estiver lá... Presencialmente... Chora... Faz vergonha pro Eric... Assim... Fala... Fala que ama ele... Fala que é grato a ele... Fala que... Porque é isso... Isso é sobre abundância... Sobre gratidão... É sobre... Fazer sentido... Sabe? É sobre... A gente viver... Ver o que a gente veio pra viver... E hoje eu vivo o meu propósito, cara... Hoje eu vivo o meu propósito... E eu sou muito grato a você... Sou muito grato... Muito grato de verdade... Muito grato também... Vivendo o propósito... Inspirando não só a mim... Sou muito grato a sua inspiração... Por você ter parado esse tempo... Pra gente conversar demais... Obrigado de verdade... E isso é só o começo... Isso é só o começo... Não ser daquele tipo de favor... Você sabe que é só... Vai ser sempre sim a resposta... Sempre sim... Obrigado... Não ser dos favores sexuais... Vai ser sempre sim... Um abraço... E o Deri... Você é um figura... Tchau, tchau... Tchau, tchau... E ó... Se você é aluno da Fórmula... E quer participar do MundoFL... Ainda dá... São mais de 9.700... E alguma coisa... Ingressos vendidos... Agora... Vai ser incrível... Vai ter networking... Vai ter... Nesse MundoFL... A gente vai fazer muita coisa... Dia 15, 16, 17... Você vai poder assistir... De qualquer lugar... Que tenha uma boa conexão de internet... www.mundofl.com.br Perra o link da minha bio... Tá bom, gente? Um grande, grande abraço... Tchau... 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 Tchau...